Salve galera, no vídeo de hoje vou falar a respeito do que significa os jogadores 3Hard aqui no GTA, tá ok? A tradução do nome 3Hard é tentar muito e essa tradução é dele em inglês, o que significa 3Hard dentro do GTA? O significado é, é jogadores que tem diversas habilidades com todas as armas, sendo sniper, sendo lança granada, sendo teleguiado, jogadores de guerra, dizem que estragam o jogo. Em algumas partes sim, tem uns que são muito tóxicos, que xingam outros players da sessão, porque perdeu em x1, boa parte da maioria é assim. Esses jogadores não admitem tomar nenhuma kill, eles suicidam todo o momento, e isso vai deixando o jogo cada vez mais chato. Jogadores de guerra são conhecidos pelo seu traje de guerra, é o capacete balístico e o respirador, quase toda a maioria que usa essa roupa, ou é um 3Hard, ou está treinando para alcançar essa habilidade. E é claro, que também tem os players que jogam pelo seu comando, que representam eles nas sessões do GTA V, sempre com a tag do seu comando. Então galera, eu estou fazendo live todos os dias, tá? A partir da 1h da tarde, para quem não sabe o horário certinho é a partir da 1h da tarde, às 5h, tá ok? Então, deixa aquele like, já se inscreve, ativa a notificação de lembrete, que é para lembrar quando está saindo vídeo live, tá ok? Então galera, se puder a fortalecer aí, se você entendeu ou ficou com alguma dúvida, fala aqui nos comentários, beleza? Me dê alguma dica que eu posso trazer de vídeo, ou alguma coisa nova que você acha bacana, que eu posso estar trazendo aqui no canal, beleza? Então galera, obrigado aí pela presença de Geraldo, cujo New Play vai ficando por aqui. Valeu família, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí